Olá, 14 de janeiro! Feliz Ano Novo! Está no ar agora o primeiro FURB Notícias de 2019. Hoje, a Universidade Regional de Blumenau voltou com as atividades administrativas. As aulas para a maioria dos alunos só iniciam no fim de fevereiro. Veja as datas. Movimentação tranquila na Universidade Regional de Blumenau no primeiro dia de atividades do ano. A partir de amanhã, alunos que queiram ingressar na FURB ainda no primeiro semestre podem se inscrever no Acesso FURB. Acesse www.furb.br barra Acesso FURB e veja os cursos disponíveis. Também amanhã, os alunos veteranos podem realizar as matrículas. O processo é todo online. Acesse o site www.furb.br barra Veteranos e saiba mais. Já na ITEV, o Ensino Médio da FURB, as matrículas iniciaram hoje e terminam no dia 6 de fevereiro. Alguns serviços para a comunidade acadêmica e externa voltam daqui a alguns dias. A Biblioteca Central do Campo Zoom atende a partir do dia 21 de janeiro. No Campo 5, a Policlínica Universitária retorna com as atividades no dia 28 de janeiro, assim como o Centro de Reabilitação. As aulas em regime concentrado na FURB começam no dia 4 de fevereiro e terminam no dia 23 do mesmo mês. Já no dia 26 de fevereiro é o início do ano letivo na FURB. O FURB Notícias está terminando agora. As reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho